Alex Silva. Alô meus amores, um grande abraço, mais uma vez já estamos de volta. Olha, eu fiquei muito feliz quando eu fiquei sabendo, alguns inscritos perguntando, que as mães-chefes estão recebendo mil e duzentos reais. E aí eu disse, puxa que bom, aonde você viu isso? Ah, foi o próprio presidente Bolsonaro que falou. E eu fui ver onde saiu. Foi durante uma entrevista, numa sabatina no SBT com o programa do Ratinho. Ele tinha dito que era mil e duzentos reais as mães-chefes. Não procede a informação. Outra notícia, está sendo anunciado que devido a esse atraso da liberação do empréstimo consignado, o limite poderá aumentar. Vários inscritos perguntando, Alex, é verdade que o governo deve liberar agora três mil reais de empréstimo no consignado? E que nessa sexta-feira, dia 16, com a definição da reunião, se os bancos envolvidos, as financeiras, as instituições bancárias, se eles vão aceitar o que o governo deseja, os 2,14%, são mais de 30 membros que vão participar dessa reunião, nessa sexta-feira, dia 16, para decidir sim ou não, procede a informação e aí eles queriam dar três mil reais. Eu vou falar sobre isso para você entender melhor, tá? Se é possível. Quanto maior o valor, melhor. Mas realmente é verdade isso? Vou tirar a sua dúvida nesse vídeo aqui. Então fique atento, tá, gente? Outra coisa, nesse mês de setembro, mais uma categoria vai receber três mil reais. Aqui, ó, três mil reais, sabe que categoria é essa? Os caminhoneiros, julho, agosto e setembro. Caminhoneiros que atrasaram a entrega, fizeram o cadastro no prazo, o governo prorrogou, prorrogou, deu mais uma chance e aí esses caminhoneiros vão receber retroativo de julho, vão receber retroativo de agosto e agora com os mil reais de setembro, ou seja, mil, dois mil, três mil reais. Isso é bom? Isso é muito bom para essa categoria. Os caminhoneiros vão receber três mil, aqueles que atrasaram a entrega dos papéis, dos contratos, daquilo que o governo vinha pedindo. Primeiro, bora ouvir essa repercussão. Falei isso no vídeo anterior e muita gente estava dizendo, ô Alex, o presidente falou isso por quê? Dizer que as mães estão recebendo mil e duzentos reais, que algumas mães estão recebendo? Como assim, Alex? Você que não viu, preste atenção no que disse o presidente. Acompanhe. Quando é uma mulher, por exemplo, que é mãe solteira, ela é chefe do casal, ela ganha mil e duzentos reais. Mais outra vez, preste atenção no que disse o presidente. Quando é uma mulher, por exemplo, que é mãe solteira, ela é chefe do casal, ela ganha mil e duzentos reais. E aí muita gente estava, opa, eu não recebi mil e duzentos reais. Eu vi várias manchetes perguntando, Alex, não recebi mil e duzentos reais. E aí eu deixo bem claro, existe o projeto dos mil e duzentos reais que a gente espera que seja aprovado. Não foi aprovado ainda. Passou na primeira comissão, tem mais duas comissões, inclusive a segunda comissão que deveria ser debatida, não foi debatido. Quem é o relator? O deputado federal André Janones, que até agora não foi votado. Por quê? Estamos nas eleições e tudo voltado aí, todos estão votados para as eleições. Dia dois está chegando. Então praticamente estamos aí a dezessete, dezoito dias. Para você entender, então não procede, esqueça essa história de mil e duzentos reais, tá gente? Deixa eu logo dar aqui informação sobre os caminhoneiros, porque muitos caminhoneiros, caminhoneiros devem receber nesse mês três mil reais de auxílio, é o auxílio caminhoneiro, bem caminhoneiro. O Ministério da Cidadania irá pagar uma nova repescagem para quem entregou a documentação até a última segunda-feira, dia 12. O Ministério da Cidadania poderá pagar até três mil reais de auxílio para os caminhoneiros nesse mês de setembro. Segundo a pasta, novos caminhoneiros entregaram seu cadastro junto à ANTTT ou fizeram uma autodeclaração que confirma a profissão e a necessidade de receber o benefício de mil reais. O prazo foi ampliado. O prazo para entrega dos dados e caminhoneiros foi prorrogado e encerrou na última segunda-feira, dia 12 de setembro. A medida foi tomada para alavancar a campanha do presidente Bolsonaro com uma das suas principais bases da campanha de 2018, que tinha sido promessa aí para ajudar os caminhoneiros. O prazo tinha encerrado, mas resolveram dar um prazo, prorrogar o prazo e está aí. E agora vai sair pagamentos retroativos de julho e de agosto. O Ministério da Cidadania pagou os retroativos à primeira e segunda parcela para os caminhoneiros cadastrados até o dia 29 de agosto, na última semana. Aqueles que notificaram a Agência Nacional de Transportes Terrestres, a famosa ANTT, até o começo dessa semana, agora vão receber as parcelas em 24 de setembro. Próximo dia 24, três mil reais em parcelas. Tanto quem atrasou o cadastro em agosto, quanto aqueles que finalizaram a solicitação do auxílio nesse mês, devem receber três parcelas juntas, duas referentes à retroativa agosto e julho e outra do mês de setembro, totalizando três mil reais. O valor é a soma dessas parcelas, é o governo. Parte dos caminhoneiros, inclusive, já tinham recebido dois mil, um grupo de caminhoneiros que recebeu dois mil reais por pagamentos retroativos no último dia 6 de setembro. A terceira parcela para todos os caminhoneiros devem ser pagas agora, no dia 24 de setembro. As próximas parcelas do auxílio aos caminhoneiros estão previstas para os dias 22 de outubro, que se refere à quarta parcela, 26 de novembro, que é referente à quinta parcela e dia 17 de dezembro, que é referente à sexta parcela, respectivamente. Nesses casos, o Ministério da Cidadania informou que não deverá pagar o retroativo das primeiras três parcelas, caso alguém tente fazer a inscrição ou a autodeclaração. O prazo foi encerrado na última segunda-feira e foi uma chance a mais que o governo deu quando resolveu prorrogar. Parabéns aos caminhoneiros. Muita gente disse, Alex, também era para ter aprovado o auxílio às mães-chefes, os R$ 1.200,00, as mães ficaram de fora, as mães foram injustiçadas. Teve R$ 2.200.000 vagas abertas, aumentou para R$ 600,00 para todo mundo, está aí para liberar o empréstimo consignado, o que mais aí? Os caminhoneiros, os taxistas recebendo R$ 1.000,00. Agora, nesse mês de setembro, está sendo sondado a abertura de R$ 804.000 vagas, só que até agora não foi confirmado de forma oficial, mas estamos acompanhando. As famílias que estão entrando, todo dia eu pergunto, quem entrou? Comenta aqui, todo dia tem gente dizendo, Alex, entrei, entrei. Outros dizem, eu não entrei, mas alguém da minha família entrou. Um parente meu entrou, um vizinho, um amigo meu entrou. Toda vez é dito isso, tá? Alex, fale desse empréstimo consignado. É verdade que vão liberar até R$ 3.000,00 agora? Gente, está sendo sondado isso. Eu procurei as fontes, não procede a informação. É lamentável. O valor em questão é aqueles R$ 2.500,00. O que está acontecendo com essa definição dessa reunião? A reunião que está para acontecer, nessa sexta-feira, é uma comissão com mais de 30 membros. Eles vão tentar entrar no acordo para aceitar esses 2,14%. O que está em jogo, e inclusive eu já vim perguntando, você prefere que o governo libere o empréstimo consignado com os atuais juros que os bancos desejam? Só para você entender, por que está atrasando essa aprovação desse empréstimo? Juros. O governo ia liberar. O ministro Ronaldo Bento chegou a falar que os juros caberiam aos próprios bancos, às próprias instituições que iriam decidir os juros, iriam negociar os juros. Só porque ele falou isso, foi uma repercussão de várias entidades. O IDEC, PROCONS, várias entidades foram contra as suas declarações, dizendo, vão endividar o povo, tem que ter um teto, um limite de teto aí, tem que ter um teto, não pode. Qual banco, qual instituição financeira que vai liberar juros lá embaixo? Nenhuma. Eles vão colocar aqui em você juros lá em cima, colocar taxas administrativas, tudo isso. Resultado, a repercussão negativa forçou o governo segurar e agora eles querem 2,14%. Que juros é esse? São os mesmos juros, os menores juros do consignado que já funciona hoje. Como? Aposentados, pensionistas e também funcionários públicos. Quando você soma 2,14% vezes 12 meses, fica na casa dos 25% de juros ao ano. O que os bancos querem? 60%, 70%, 80% de juros ao ano. Quando você divide esse valor por 12 meses, fica na casa dos 3,99%, 3,55%, 4,99% de juros ao mês. Por isso que os bancos não querem baixar para 2,14%. E essa reunião vai servir para isso. Olha, que se eles resolverem definir e aprovar esses 2,14%, o ministro Ronaldo Bento, o governo, vai aceitar? Aí vai ficar a critério agora do ministro. Vocês estão entendendo a situação? Já saiu aí, já foi especulado, vários rumores de que o governo deve fazer esse empréstimo entre o primeiro e o segundo turno das eleições, mas eu não vi. Foram comentários e não procede essa informação. A questão toda é os juros menores que o governo deseja, porque repercutiu muito mal quando eles resolveram dizer que deixa a critério do banco. Banco não entra em negócio nenhum para perder. Banco só entra para ganhar. É tanto que alguns bancos desistiram, feito Itaú, feito Bradesco, que eles não querem, porque disseram qual a garantia. Por exemplo, se um beneficiário do Auxílio Brasil for cortado, é o que está acontecendo agora. Vários beneficiários estão tendo os valores aí, os benefícios cortados, porque estão acima daquela regra de emancipação que é R$ 525. Vocês estão entendendo, pessoal, o que está acontecendo? E aí os bancos desistiram. Vários bancos, bancos grandes. Exemplo do Itaú, do Bradesco, Banco Inter, vários bancos. Essa é a situação. Está repercutindo também, eu mostrei isso no vídeo anterior, e muita gente estava perguntando, Alex, eu fiquei em dúvida, procede ou não procede a informação? Bora lá. As mensagens estão sendo enviadas e muita gente está ficando aí triste com as mensagens que o governo está enviando. A mensagem é essa, que diz o seguinte, benefício pago, aí fala o seguinte, benefício pago, aí fala o seguinte, consulte a data do seu próximo pagamento no ícone do calendário abaixo. Aí diz, mensagem do governo federal. Olha só a mensagem que diz. Benefício cancelado. O seu benefício foi cancelado porque foi identificado que você informou renda incorreta no Cadastro Único em 2022 e sua família tem renda maior do que o permitido para receber o Auxílio Brasil. Para mais informações, ligue 121 motivo focalização 2022. E aí fala que é restrito, código P457. Essa é a situação. Essa mensagem é mensagem de cancelamento. Eu já vi alguns inscritos dizendo, Alex, nesse caso eu já vou ter o valor descontado? Ou seja, já vou ter o valor bloqueado? Lamentavelmente, sim. E aí, tem algo que eu preciso chamar a atenção e eu fiz um vídeo, muita gente estava questionando, muita gente ficou em dúvida, que fala sobre isso aqui. Existe o aplicativo Caixa Tem. Esse aplicativo Caixa Tem, quando a gente confia muito nele, é um problema, porque ele não diz o valor certo, correto que você vai receber. Ele precisa de um prazo para poder atualizar. Quando falta um dia, dois dias, é que ele atualiza as informações corretas. Só que uma semana, dez dias antes, parece que o governo libera esse aplicativo e aí é um show de informações incorretas. Por exemplo, agora, deu uma pane, vários inscritos estão recebendo mensagens em que avisa sobre esse tipo de cancelamento. Aí diz o seguinte, olha só, seus dados estão corretos? Se estiver tudo certo, é só confirmar. Se algo mudou, é só clicar em alterar dados. Aparece essa renda aí, 3.492. Eu já vi alguns inscritos dizendo, Alex, está aparecendo aqui para mim 2.900. Outros disseram, está aparecendo 4.300. Eu disse, espera aí, se está aparecendo esse valor, saque. Mas não é para sacar. Isso aí é uma renda, como se a pessoa tivesse feito a sua atualização e passou a informação errada. E muita gente disse, Alex, quando eu fui no Crais, eu coloquei o valor que eu recebia menos de 200 reais. Quando eu fui observar meu aplicativo Caixa Tem, aí aparece esse valor. Deu uma pane geral no sistema, no Caixa Tem. Estamos aguardando se o governo, se o sistema está resolvendo esse problema. É um problema relacionado a uma pane que está sendo dada, que está sendo apresentada pelo próprio aplicativo. E aí você vê isso no aplicativo Caixa Tem. Na partezinha de baixo do aplicativo Caixa Tem, vai aparecer lá uma engrenagemzinha. Essa engrenagemzinha se refere a ajustes, atualizações. Quando você clica nele, aparece isso aqui, meus dados. Aí diz, mantenha os seus dados atualizados. Aí você entra na parte onde diz renda e profissão. Quando você clica na parte de renda, aí vai aparecer lá. Justamente isso aí. Ou seja, você, muita gente tem habilidade no aplicativo Caixa Tem, consegue fazer a atualização e corrigir. Coloca realmente o valor que apresentou. 200 reais, 100 reais, enfim. Que é o certo. Por que isso? Para evitar algum problema com o pente fino da data prévia. Imagina a data prévia que está fazendo agora, sondando aí milhões de brasileiros. Aí pega você. Quando olha lá, está aparecendo essa renda que você apresentou. Renda de mais de 4 mil. Espera aí. Renda de mais de 3 mil. Como assim? Eu não tenho essa renda. A renda que eu apresentei foi bem menor. Por isso que isso pode gerar tensão, expectativa. Qual o correto? É você tentar atualizar pelo seu próprio aplicativo Caixa Tem. Como eu sei que tem muita gente que não tem habilidade, a recomendação é vá na Caixa Econômica para que eles possam atualizar esse aplicativo para você. E aí a Caixa, como tem esse aplicativo, eles vão, opa, o erro é com a gente aqui. Espera aí, deixa eu corrigir. A sua renda realmente não é essa. E corrige. Agora, tem muita gente que diz, Alex, eu vou preferir aguardar e esperar, porque minha renda não é essa. Então tem muita gente recebendo aí esse tipo de renda, apresentando aí como você está vendo. Seus dados estão corretos? Lógico que está errado isso aí. R$ 3.492, R$ 2.900, R$ 4.300. Se você ganha isso, para você entender, o governo faz uma matemática. Dividir esse valor da sua renda, essa renda é R$ 600, alguém que está conseguindo, que conseguiu empregar carteira assinada, alguém de repente está no PPC e está no seu cadastro, que já recebe um salário em R$ 1.212. Quando o governo soma toda essa renda, aí vai estipular esse valor. Esse valor que é presente, eles dividem pelo número de pessoas na sua casa. Quando divide, não pode ultrapassar R$ 525,00 por pessoa, que é renda per capita, que eles chamam de regra de emancipação, R$ 525,00. Nesse caso, muita gente vai ser injustiçada. Quando eles fizeram o cálculo de passar desse valor de R$ 525,00, o que acontece? O governo vai entender, a data prévia vai entender que essa pessoa ganha mais de R$ 525,00. Por isso que pode acontecer o quê? Injustiça. De repente tem um bloqueio, tem um corte de forma injusta. Por isso que a gente está esperando que a própria data prévia atualiza o sistema desse caixa tem. O caixa tem deu uma pane, deu uma louca nele. Eu falei isso em vídeos anteriores, e muitos inscritos disseram, Alex, eu fui, consegui corrigir. Coloquei lá o meu valor, que era de R$ 200,00, menos de R$ 200,00. Já teve muitos inscritos que tentaram e não conseguem. Alex, eu vou lá, baixo o valor, dou OK, atualizo, e na hora de aparecer, volta a aparecer o mesmo valor que está lá. E agora? É esperar o que vai acontecer. Na dúvida, eu já vi vários inscritos dizendo, Alex, eu vou esperar, porque o sistema deve atualizar, deve corrigir esse erro. É o que a gente espera. É um bug, é uma pane, é um erro, é uma falha técnica, enfim, a pessoa não pode pagar com um erro por parte do sistema. Mas a verdade é, tem muita gente que fica ansiosa, tensa, e vai direto à caixa mostrar, eu não ganho isso não, minha renda não é essa. E eles vão conferir lá que realmente é uma pane no sistema, no aplicativo, e vão fazer a correção. Tá? Você entendeu? Se por acaso você ficou com alguma dúvida, volta a parte do vídeo, como esse vídeo vai ficar gravado, para você entender melhor, tá? Olha, então, sobre o empréstimo, pode ser R$3.000, eu não vi isso em canto nenhum, em lugar nenhum. Estão dizendo por aí que é R$3.000. Lembro que famílias que recebem R$600 do Auxílio Brasil, recebem mais R$200 de algum outro benefício, tem famílias que recebem até R$900 do Auxílio Brasil. Quanto maior o valor, maior será a condição de você pegar o empréstimo. Entendeu? Então, tem gente que vai pegar R$3.000, tem gente que vai pegar R$3.500, mas a média real são R$2.500 e não R$3.000. Não R$3.000. A média é R$2.500. Tem gente que só vai poder pegar R$2.100. O valor mínimo de empréstimo, R$500. O valor máximo vai depender de quanto você recebe no seu Auxílio Brasil. Tá claro, pessoal? Tá tranquilo aí? Então, pronto. Então, essa é a situação. Eu coloquei aqui esse Vale Gás porque estamos aguardando uma definição por parte do governo. Já tivemos a mudança de três, quatro presidentes na Petrobras e, de novo, esse mês foi pedido um orçamento para liberar o Vale Gás para mais famílias no próximo mês, mês de outubro. Esse ano teremos outubro e dezembro, mais R$110. Outubro, R$110 em dezembro. E a expectativa é que entre novas famílias desde que a Petrobras se libere e o seu orçamento. Por isso, estamos acompanhando diariamente saber quando é que a Petrobras vai liberar. Por falar na Petrobras, a notícia boa que todo mundo sabe que a gente passou aqui é que houve a redução do gás de cozinha. Cerca de 4,90%, quase 5% de redução. Muita gente diz, é tão pouquinho, mas é de pouquinho que o bolso agradece. Baixou 4,9,7% o gás de cozinha e eu fiquei feliz. Eu tinha dito essa informação. Na verdade, são 4,7%. 4,7%, quase 5%. Só para você ter ideia, o valor do quilo vendido às distribuidoras passa de R$ 4,23 e é reduzido para R$ 4,03. Ou seja, R$ 0,20 por quilo que é reduzido no valor para as distribuidoras. Isso quer dizer que repassa o valor para os consumidores. Quanto é que está o gás de cozinha aí na sua região? Qual a cidade? Comenta aqui. Quanto é que está o gás de cozinha? Você comprou já com redução ou não? Ainda está o mesmo preço? Comenta aqui também. É importante saber. Para a gente ter um norte se realmente está abaixando o valor na sua cidade, na sua região. Pessoal, está tranquilo? Está claro aí? Muito bem. De olho nessa reunião, bora ver aí sexta-feira, dia 16, se os bancos vão aceitar. Aliás, eu fiz uma pergunta e vou repetir a mesma pergunta para você. Você que tem interesse em fazer um empréstimo consignado, você prefere que o governo libere os juros que os bancos desejam? Comenta aqui. Os bancos desejam juros lá em cima. Os bancos desejam 3,99% ao mês, 4,99% ao mês, lá em cima. Isso dá 60%, 70%, 80% ao ano. Comenta aqui. Tem gente que já me falou e disse, Alex, eu prefiro pegar do jeito que eu estou prestando o dinheiro. Mas teve muitos inscritos que vêm dizendo o seguinte, Alex, eu, já que está demorando até agora, eu espero que pelo menos seja confirmado o menor juro. 2,14% ao mês será um juro justo. Eu prefiro esperar. Outros responderam, eu desisti do meu empréstimo, inclusive eu fiz o pré-cadastro, já cancelei. Inclusive, gente, essa situação de pré-cadastro é o seguinte, quem fez pré-cadastro, seja qual for o banco, olha, pré-cadastro e nada é a mesma coisa, tá? Se você quiser cancelar, a lei assiste você. Agora, quando o governo liberar esse empréstimo e cair na sua conta, um abraço. Aí não tem mais como voltar atrás. Muita gente já fez aí o cancelamento, tá? É bom você ficar atento a isso aí. Quem fez pré-cadastro e desistiu do empréstimo pode cancelar, tá bom? Cancele, peça um documento, olha, me dê aqui para assinar, não quero mais, demorou demais, justamente para você estar aí documentado, ok? Se por acaso a instituição financeira não quiser, ah, porque não depende mais da gente, agora é do banco, é do governo, procure seus direitos. Vá na Defensoria Pública da União, explique o caso, ó, demorou muito, disseram que ia liberar até agora nada, eu desisti, quero cancelar, então, não estou querendo cancelar, tá? E aí procure seus direitos, é seu direito, se você quiser cancelar antes que libera o empréstimo, ok? Estou lá no Instagram, pessoal, lá no blog Alex Silva, se você quiser estar na minha lista de amigos, terei o maior prazer, tá? Não esquece de dar o joinha, de dar o like, é importante demais para que mais pessoas sejam alcançadas com essas informações. Abração, a gente está aí acompanhando tudo, forte abraço, pessoal, parabéns aí aos caminhoneiros, parabéns aos novos beneficiários, já vi muita gente dizendo, Alex, finalmente, eu ia entrar em agosto, não entrei, já estava até perdendo a paciência, chegou a mensagem para mim, entrei nesse mês de setembro, parabéns quem está entrando aí, quem entrou, quem não entrou ainda, é aguardar, tá? É esperar. Até a próxima, tchau, tchau. Tchau. Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti